Hello, hello pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Elias Rojinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos falar sobre cabelo. É verdade, vou-vos falar sobre a minha rotina de cabelo, o que é que eu utilizo, quais são os produtos, o que é que eu tenho neste momento no meu cabelo, porque eu sei que algumas pessoas têm curiosidade relativamente às tensões, por isso hoje vou partilhar tudo com vocês. Girou, diz que tocam mesmo, já sabem pessoal, se ainda não se subscreveram, subscrevam ao canal, basta clicar no botãozinho vermelho aí em baixo, não só para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube, mas também para ficarem a par de todas as novidades, e obviamente se gostarem deste tipo de conteúdos, deixem o vosso grande gosto, é uma maneira de eu também perceber o que é que vocês gostam de ver aqui no canal, e se não gostarem, também ponham no gosto, porque eu acho que é importante ter o vosso feedback, seja na zona de comentários, como também no thumbs up e no thumbs down. Durante este tipo de vídeos, eu pessoalmente gosto sempre de ver as pessoas a aplicar os produtos, a utilizarem efetivamente as coisas, por isso eu decidi mesmo gravar toda a minha rotina, vocês vão ver eu dentro do ducho a lavar o cabelo, eu cá fora a secar e a fazer o styling, por isso vocês vão poder acompanhar essas gravações enquanto eu vou falando sobre o assunto, e também achei importante sentar-me aqui e dar assim alguns bullet points importantes, e que eu acho relevantes para quem quer seguir a minha rotina de cabelo. E portanto, eu tenho aqui um saco com os meus produtos, e também com as minhas escovas, enfim, tudo aquilo que eu utilizei durante este vídeo, e que eu utilizo na minha rotina, vocês vão ficar a conhecer. Primeiramente vou-vos falar sobre corte e cor, que são perguntas frequentes que vocês me colocam, e também sobre as tensões, onde é que eu coloquei as minhas tensões? Eu tenho neste momento as tensões, tenho 285 tensões no meu cabelito, é verdade, eu sinto que a maioria das pessoas acha que eu não tenho assim tanta densidade, porque no fundo eu tenho cabelo fininho, mas tenho muito cabelo, então para vocês terem uma noção, normalmente a maioria das pessoas coloca 150 a 160 tensões quando aplica, e eu no meu caso tenho 285, portanto só para vocês perceberem o grave da situação, não é? Por isso, para clarificar, e eu já sei que vai existir perguntas relativamente a isso, eu fiz um vídeo totalmente dedicado às minhas tensões na altura que as fiz em 2017 pela primeira vez, eu também fiz pela Miles, e fiz um vídeo todo bonitinho, muito bem explicadinho, de como é que é o processo e também custos, entre outras coisas, por isso, eu vou deixar aqui na descrição abaixo esse vídeo, porque eu sinto que não vale a pena não estar-me a repetir sobre o assunto quando já tenho um bom conteúdo, todo preparadinho para vocês, por isso, se vocês tiverem curiosidade nessa parte das tensões, eu vou deixar o link aqui em baixo. Relativamente à cor do meu cabelo atual, quem faz a minha coloração e o meu corte normalmente é Mila, que é uma excelente profissional, ela é aqui da Almada, é o Mila Cabeleirejo, se vocês quiserem procurar, aliás, eu vou deixar aqui na descrição abaixo, para ser mais simples, mas se vocês quiserem procurar o trabalho dela, vocês vão ver que ela é pró na coloração, nomeadamente nos loiros, portanto, se vocês andam à procura de uma boa profissional, porque sim, não basta vocês quererem apenas chegar a um tom, mas é encontrarem um profissional que respeite o vosso cabelo e que permita que ele fique bonito e saudável e com a cor que vocês pretendem. Portanto, sem dúvida que recomendo a Mila, que é a pessoa que desde sempre faz o meu cabelo, e eu também já tive a oportunidade de passar pelas mãos da incrível Katia, que provavelmente vocês já ouviram muitas pessoas a falar dela, é a Katia Monteiro, ela é espetacular, eu já fiz coloração com ela quando tinha o cabelo mais escuro, quando estava morena e fiquei uma morena iluminada linda, e ela é sem dúvida muito profissional e sabe perfeitamente aquilo que está a fazer, por isso eu deixo estas duas profissionais e também acho bom referir a Katia pelo simples facto que a Katia é da zona de Odivelas, ela normalmente faz atendimentos nessa zona, por isso, se vocês quiserem alguma referência tanto em Almada como em Lisboa, aqui ficam estas duas belas recomendações. O corte do meu cabelo neste momento é bastante simples e bem reto, eu nas pontinhas ele está retinho, está mais ou menos aqui pela zona do peito, e para além disso tenho também uma franja inspirada na Brigé Bardot, para quem não conhece eu vou deixar aqui uma fotografia como referência, mas a minha franja é mais curtinha no centro, e depois vai ligeiramente inclinando para os lados. Informações dadas, vamos então passar para a rotina. Vou começar então no meu douche, para que vocês entendam o que é que eu utilizo no meu cabelo quando o lavo. Eu normalmente consigo aguentar muito bem com o cabelo cerca de 3, 4 dias sem lavar, apenas fazendo a manutenção com xampuom seco e laca, portanto para mim resulta muito, muito bem, e quando chega a altura de lavar, estes são os produtos que eu utilizo. Eu utilizo normalmente um xampuom que eu sinta que faça mesmo a limpeza do meu corpo cabeludo, que é a parte mais importante para mim, e que fica com um cheirinho agradável, obviamente que nós adoramos estar cheirosas, e neste momento o que eu estou a utilizar é este xampuom da Therese May, que é o Ondas Imperfeitas, que eu gosto imenso dele, porque ele dá mesmo uma textura muito interessante ao cabelo, e dá sempre aquela sensação de cabelo bem lavado. E eu sou sincera, eu estou sempre a variar os meus produtos dentro do douche, nomeadamente tanto de corpo como de cabelo, e o xampuom eu alterno muito, eu gosto imenso dos da Therese May, gosto também muito da gama Elvive da L'Oreal, também já utilizei a Pantene e também adorei a nova gama deles, que é uma gama supostamente super hidratante, também gosto muito dos xampuons da Boticário, portanto eu ando sempre a alternar bastante os xampuons, os condicionadores e as máscaras que eu utilizo, por variedíssimos motivos, não só porque gosto de experimentar coisas novas, mas também porque estou sempre a receber novidades e gosto de testar, e neste caso este já está quase no finzinho, e por isso todas as recomendações que eu vos acabei de dar, para mim são altamente, e funcionam muito, muito bem no meu cabelo. Normalmente a nível de lavagem eu lavo duas vezes o meu cabelo, antes de passar para a parte da hidratação, e neste caso eu ando a utilizar este produto que gosto bastante, é uma daquelas coisas que eu estou a experimentar que são novidades, e tenho gostado muito, que é esta fonte de hidratação da Boticário, e supostamente atua como um xampuon e um condicionador, mas eu sou sincera, eu não gostei do acabamento, e da forma como eu fico com o cabelo, depois de utilizar também como xampuon, portanto eu tenho utilizado a seguir ao xampuon, porque eu sinto que a lavagem dura menos tempo, em vez de eu ficar 4 dias sem lavar, só aguenta cerca de 2 dias, portanto, talvez também pelo facto do meu cor-cablu de ser normal, portanto ele não é seco nem oleoso, eu sinto que este tipo de produto não resulta muito bem em mim como xampuon, mas se vocês já experimentaram, deixem aí nos comentários abaixo e digam-me o que é que vocês acharam, mas eu gosto imenso dele para hidratação, eu sinto mesmo que assim que eu aplico o produto, ele resulta mesmo, mesmo muito bem, e deixa o cabelo super lisinho, super hidratado, e basta vocês irem aplicando, e depois de eu aplicar o produto, eu distribuo com esta escova, que é uma escova que eu tenho da Tangle Teaser, que eles lançaram, que é mesmo para cabelos molhados, portanto é ótimo, e assim ajuda a prevenir a quebra do vosso cabelo também, porque quando vocês estão com o cabelo molhado, é quando eles estão mais sensíveis, portanto convém vocês utilizarem uma escova, que ajuda a prevenir essa quebra do fio, e eu gosto muito desta escovinha, e normalmente é o que eu acompanho então, com o condicionador ou com a máscara que eu estou a utilizar. Acredito que vocês tenham ficado surpreendidos do facto de eu só utilizar 2 produtos dentro de 2, mas é a verdade das verdades pessoal, eu sinto que quando vocês têm um bom condicionador ou uma boa máscara, vocês não precisam de estar sistematicamente a fazer hidratações no vosso cabelo, eu pelo menos não sinto isso, o meu cabelo também está num estado bastante saudável neste momento, apesar de ter a descoloração, se vocês optarem sempre por produtos com uma boa hidratação, vocês não precisam de estar sistematicamente a fazer estas máscaras. Mas, no que toca, fora do ducho, eu sou sincera, eu sou um bocadinho diva, eu adoro sentir o meu cabelo mega luxuoso, e portanto eu opto sempre por vários produtos, mas é só na questão do styling e também no pós-ducho que eu faço mais esse capricho com o meu cabelo. Portanto, eu vou partilhar todos os truques e todas as minhas dicas, porque, by the way, eu sinto que ao longo destes anos eu tenho vindo assim a partilhar uma outra dica, mas para quem ainda não apanhou, eu vou-vos contar tudo. E uma delas é o produto que eu utilizo logo a seguir ao meu cabelo estar mais ou menos seco, eu normalmente deixo o cabelo ficar na toalha enquanto estou a maquilhar-me, para que ele fique minimamente seco, fique assim com um aspecto mais úmido em vez de estar encharcado. E depois aquilo que eu faço é, então, antes de escovar o meu cabelo, aplicar este produto de Resemé, que eu já o descobri há cerca de 1 ou 2 anos atrás, e desde então nunca mais o larguei, que é um iluminador para cabelo. E, acreditem, este produto é fantástico, não só pelo facto de iluminar o vosso cabelo, ficar mesmo realmente mais brilhante, e para além disso ele ajuda a desembaraçar. Portanto, é um 2 em 1 espetacular, ele não dá peso ao cabelo, não torna o cabelo oleoso, porque por vezes os óleos são um bocadinho tricky nesse sentido, deixam o cabelo assim mais pesado, até parece que o cabelo fica assim um bocadinho mais com a tendência para o oleoso, e este spray é fantástico, vocês podem borrivarem toda a cabeça, e vão sentir o vosso cabelo mesmo, mesmo bonito. A seguir ao iluminador, eu passo sempre também um protetor de calor, neste caso, mais uma vez, de Resemé. É verdade, este vídeo não é de todo patrocinado, pessoal, eu sei que estou a falar muito de Resemé, mas eu sinto que é uma marca que é muito fixe, pelo simples facto de ser uma marca de supermercado, mais acessível, e que tem vários produtos de boa qualidade, portanto. Fica a dica, Teresemé, se estiverem a ver este vídeo, patrocinem aqui a Rochita, porque eu adoro os vossos produtos. Depois de aplicar os produtos, eu utilizo esta escova para escovar o meu cabelo, e porquê é que eu estou a referir que escovo o cabelo a seguir à aplicação dos produtos? Não só para que vocês entendam que é importante vocês distribuírem tudo, porque senão vai ficar a apanhar algumas zonas do vosso cabelo, e não tudo, e para além disso, esta escova tem sido muito requisitada por vocês. Muita gente me tem perguntado onde é que eu compro esta escova, e eu comprei mesmo na Mila, na minha cabeleireira, portanto, se vocês forem aqui da Almada, podem comprar na Mila Cabeleireiros, mas também há em lojas como Carlos Santos, Pluricosmética, e dizer, espocosmética, mas não era isso que eu queria dizer, Pluricosmética, e assim, tudo o que seja assim dentro do mundo do cabelo, vocês facilmente encontram, e acho que ela custou cerca de 10€, não mais do que isso, e é realmente uma escova fantástica, porque desembarassa muito bem o cabelo, e funciona bem para as tensões, portanto, quem anda à procura de uma boa escova, eu recomendo. Normalmente eu tento deixar o meu cabelo secar agora no verão, mais ao natural, e só depois passo com o secador para dar algum volume, mas nos dias em que estou com mais pressa, obviamente que seco o meu cabelo com o secador, e o meu secador é da Roventa, é um secador bem básico, que eu comprei por 20€, na box do Jumbo, e gosto muito dele, ele faz o trabalho dele, e é rápido a secar o meu cabelo, portanto, that's good, não é o secador mais incrível lá face da terra, mas eu não tenho reclamações sobre ele, não é assim uma coisa toda x-PTO, é um secador básico, mas funciona perfeitamente para mim, e depois a nível de modeladores, eu tenho o meu modelador para os caracóis, que é da Miles, que vocês também podem encontrar nas lojas da Miles, e a minha placa é a SteamPod, que eu também comprei na minha cabeleireira, e vocês podem encontrar na Look Fantastic, entre outros sítios, que é uma placa que funciona a vapor, e há muita gente que faz essa questão, qual é que é a diferença entre a SteamPod, neste caso, e um alisador normal, é que a SteamPod funciona com vapor, portanto, o alisamento não só é mais rápido, como também é mais duradouro, eu sei que pode parecer uma comparação tosca, mas eu diria que é quase um ferro, para passar o vosso cabelo, daí ter o vapor, e deixar o vosso cabelo realmente, muito, muito lisinho, obviamente que não vos vai fritar o cabelo, não é esse o objetivo, mas realmente é impecável, para quem quer investir num bom alisador, e eu tenho amigas minhas, que têm texturas de cabelo mais complicadas, como muitos caracóis e assim, e realmente a SteamPod não falha, estica super, super fácil o cabelo, e realmente dura muito mais tempo, ela custa cerca de 200€, se não estou a erro, mas existem várias promoções, que vocês conseguem encontrar na internet, e até mesmo nos cabeleireiros habituais, portanto, se o vosso cabeleireiro for de L'Oreal, provavelmente vocês conseguem encomendar através dele. Por fim, assim a nível de styling, para manter o meu cabelo, durante os dias que não o lavo. Eu tenho aqui 3 produtos, que eu costumo utilizar bastante, e queria mostrar-vos, um deles é o shampoo seco da Theresa May, aliás, eu tenho aqui outro da Nivea, para que vocês percebam, que difere um bocadinho das novidades, e daquilo que eu vou experimentando, mas eu gosto muito destes dois, este é da Nivea, o Dry Shampoo Medium Tones, que é bom, para ajudar a que o cabelo, não fique extremamente branco, aqui em cima, eu por exemplo, com os da Batista, eu sinto um bocadinho, que o cabelo fica demasiado desbranquiçado, e daí eu não gostar muito, de utilizar o shampoo seco deles, e este da Theresa May também é ótimo, porque evita esses resíduos brancos, que não ficam nada bons, no cabelo, parece que vocês têm uma pasta, ou potalco na cabeça, e portanto, estes dois garantidamente, isso não vai acontecer, e o que faço, é passar com a escova, para garantir que, não fica nenhum resíduo visível, e para além disso, tenho aqui uma laca também, eu gosto muito das da Theresa May, também utilizo muitas da Elvive, sim, eu acho que são da L'Oreal, da Elvive, há uma laca que eu também gosto imenso, que é a marca Cian, que é do Lidl, e também funciona super bem para mim, e custa apenas 1,60€, se não estou a erro, e esta da Cosmia, que é da marca do Jumbo, também funciona super bem, eu gosto imenso dela, deixa um efeito muito natural, vocês conseguem pentear o cabelo de seguida, e ajuda a fixar o vosso styling. Bem, e parece que chegámos então, ao final do nosso vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, que tenha sido sem dúvida informativo para vocês, que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas, e também ganho algumas dicas importantes, na vossa retina de cabelo, e se gostaram, obviamente deixem desde já, o vosso grande gosto, subscrevam ao canal, não se esqueçam, é muito importante para mim, e eu gosto sempre de ter-vos por cá, saberem todas as novidades possíveis e imaginárias, portanto, se tiverem mais alguma dúvida, também podem deixar aí na zona de comentários abaixo, que eu terei todo o gosto em vos responder, um grande, grande beijinho, e vemos-nos então no próximo vídeo. tchau! Tchau!